Uma caixa de bombons custa R$10,00 no mercado de Jonas. Já no mercado de Joaquim, a mesma caixa de bombons custa 13% a mais. Então, o valor dessa caixa na loja de Joaquim é de... Bom, eu sei que o valor na loja de Joaquim é o valor da loja de Jonas, R$10,00, acrescidos 13%. Então, eu vou fazer 13% de R$10,00. E aí, fazendo essas contas, cortando o zero de cima com o de baixo, eu descubro que o valor além dos R$10,00 é R$1,30. Então, o valor na loja de Joaquim é os R$10,00 da loja de Jonas, mais R$1,30, R$11,30 é a minha resposta na letra E.